Pegue o rolo de algodão e amasse assim como eu estou fazendo na imagem. Meça com uma régua 2 centímetros de cada lado. Ligue esses dois pontinhos fazendo uma meia lua. Em seguida, corte. Pinte nas cores do personagem. Vamos fazer três opções. Uma branca, uma laranja e uma verde. Quando o rolo estiver seco, vamos colocar as abas para dentro. Com um EVA branco e um EVA preto, nós vamos fazer os olhinhos. Com uma tinta preta, vamos pintar todo o cabelinho do Dan. Sempre fazendo um triangulozinho no cabelo do Drácula. Vamos lá. 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 Cole os olhinhos e com uma caneta de ponta bem fininha, faça a boquinha com os dentinhos e saindo um sanguezinho do dente Para fazer a abóbora, pegue um EVA de cor bem clarinha, pode ser um rosinha, um marronzinho claro e faça os olhinhos, a boquinha e também a parte de cima do caule da abóbora Passe um lápis para fazer a marcação do cabelo do Frankenstein antes de você botar a tinta Música 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 Com o EVA preto, faça tipo uns dois T's que vão ser os parafusos que vocês vão colocar na lateral do Frankenstein Cole os olhinhos e com uma caneta de ponta fina, faça a boquinha e as cicatrizes que o Frankenstein tem Música 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 Música